A gente bem recentemente trocou a nossa embalagem do X, a gente utilizava isopor, agora a gente está utilizando uma caixinha de papel cartão, a gente mudou ali, agora também ela fica personalizável. Esse material é 100% reciclável, assim como o saco craft, que é o saco que embala as nossas caixinhas, e isso foi um dos motivos que nos incentivou a fazer essa troca, a gente ficava bastante incomodado com isopor, porque são um produto que não tem como reciclar, é difícil de composição, então acho que trabalhar com um material que tenha essa possibilidade de reciclagem, nos dá uma certa segurança quanto ao nosso impacto e a nossa consciência do meio ambiente. Para essas caixinhas, tanto o saco craft quanto a caixinha são recicláveis, então elas podem ser colocadas no lixo seletivo da reciclagem. Quando elas estão um pouco engorduradas, às vezes alguns locais que reciclam não aceitam, então acho que esse é o único empencilho, mas elas sequinhas e limpinhas ali, elas são 100% recicláveis. Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, nosso papel.